Oi Roblox, itens grátis que saíram né, então eu vou gravar uns itens aqui né, eu nem sabia que tinha saído né, eu não tava nem gravando itens grátis só vejo aquele canal que eu gostei de vocês né, pra vocês pegarem itens grátis, mas agora eu resolvi gravar porque eu entrei no Roblox, fui dar se tinha algum item grátis, agora eu achei né bom, o nosso primeiro item grátis é esse aqui que vai aparecer, e lembrando, você tem que vir no preço e colocar grátis uma tarjeta ali, grátis, aqui você encontra esse sapato aqui, eu já peguei ele, é só você resgatar ele de personagem não tem nada, de roupa tem bastante, tem essa saia aqui, isso aqui, isso aqui de três novos tem mais isso aqui também, esses coçóis aqui, e só, é só isso de novo por enquanto deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui né, porque, assim né, algo chegou ontem assim, eu não dei muito mal olhada assim ontem, só dei uma olhada agora, hoje, mas passando aqui pra acessórios agora, tem esse negócio aqui também pra você coletar isso aqui no jogo, tá grátis, eu vi que tinha mais coisinha aqui, mas isso aqui não dá pra coletar não sei porquê né, só esse bigode aqui, esse bigode aqui eu achei top, esse bigode aqui de cabelo, chegou esses três novos né, e também chegou esse aqui, esse negócio aqui, e esse outro aqui também e é só isso mesmo que chegou né, do jogo assim, é o que eu acho mas era esse o vídeo, se gostar do vídeo, inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo e fui e aí